Esse vagabundo vai ficar dando grau até quando? Caralho, mano. O senhor não tava dando grau, não, senhor. Tava, não. Eu sou cego, né? Sou cego. Caralho, mano. Não, por favor, me ajuda aí, senhor. Não, mas tá tomando uma multa de perturbação de sossego. Ah, não, senhor. Por favor, senhor. E direção perigosa aí, certo? Eu não tenho dinheiro, não, senhor, pra pagar essas multas, não, cara. Foda-se. Ô, senhor, eu preciso me xingar, não, cara. Eu sou trabalhador, mano. Foda-se. 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 Trabalhador, mano. Aí, Stig, aplica a multa já aí, ó. Dá um ponto na carteira dele também. Ele é o príncipe do gueto. O moleque é bem no taque, no morro, no asfalto. Traqueou, xavaiou, sou problemático. Seguro o menorzinho de F4, descendo a ladeira. Traqueou, xavaiou, sou sistemático. O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta, preta. O toqueiro fantasma te assombra, caminhota preta. Salve, salve, rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fab Gameplays. Rapaziada, tô trazendo mais um videozão foda pra vocês da série Vida Real, tá ligado, rapaziada? Mano, eu fiz um bagulho muito foda na minha fãzinha. Rapaziada, dá um liguezão pra vocês verem, mano. Botei logo um diretão, rapaziada. Levei lá no meu parceiro Duque. Se liga aí pra vocês verem, família, ó. Como é que o bagulho ficou chave, tio. Cê é louco, rapaziada. Tá berrando demais, mano. Cê é louco, só por Deus. Então, família. Vou tá treinando uns grauzão com a minha motoca hoje, tá ligado? Eu prometi trazer uns videozinhos assim pra vocês. Então, tamo cumprindo aqui daquele jeito. Bora dar uns grauzão, tá ligado? Que a fã tá como? Tá daquele jeito, rapaziada. Tá chave. Então, família. Fortalece no like aí, geral, tá ligado? Não se esquece do like mesmo, mano. Regaça o likezão. E é isso, mano. Bora agora, então, dar uns grauzão insano. Então, rapaziada. Tamo aqui daquele jeitão. Dá um ligue, ó. Cê é louco, rapaziada. Tá berrando demais, mano. Toma, só cortão. Ainda, rapaziada. Então, família. Bora treinar um grauzão, tá ligado? Pra ver se tá em dia. Tô querendo encostar na rodograu com os parceiros, rapaziada. O que que cês acham? Ó. Chama. Nossa senhora, rapaziada. Só grau e corte, filho. Mandar o quebrão, tá? Mandar o quebrão aqui, hein. Pera aí, rapaziada. Ó. Vamos ver se eu consigo. Então, toma. Ó. Quase, hein. Cê é louco, família. Então, mano. Compartilha esse vídeo aqui pra geral. Tá ligado? Se cê tá curtindo a série. Fechou? Tô querendo pôr uns protetor de mão na motoca, rapaziada. Aí vai ficar baiano demais, filho. Cê é doido. A meta é essa, rapaziada. Ó. Dormiu? Cê é doido, rapaziada. Diretão tá como? Daquele jeito, filho. Esquece. Coca-coricó. Ó. Cê é louco, hein, rapa? Chama. Olha. Meu Deus, mano. Motoca tá como? Daquele jeito, filho. Só vamos. Quebrada tá como hoje, rapaziada? Deserta. Cê é louco, mano. Tá bem cedo também, né? Chama. Aqui a Pocahrapa aparece. Tá ligado? Tá como? Daqueles grausão. Em breve eu vou encostar, hein, rapaziada. Pode anotar, mano. Em breve eu vou tá encostando na Rodograu com os parceiros, mano. Só grausão louco. Tá ligado, rapa? Ó. Então vamos descer aqui, então. Daquele jeito, ó. Toma. Nossa senhora, rapaziada. Vou mandar o quebrão. Toma. Só grau e corte. Cê é louco, filho. Toma. Eita porra. Bração, hein. Fui bração ali, hein. Cê é louco, rapaziada. Vamos quebrar aqui, então. Bora continuar o treino, filho. Chama. Ó. Cê é louco, mano. Minha fanzinha tá chave demais, rapaziada. Vê se tem coisa melhor que isso. Não tem nada, filho. Vai trampar nas entregas como? Daquele jeito, rapaziada. Vou pegar a volta aqui. Toma. Suicida. Ó. Toma. Não suicida que fala. Ainda, rapaziada. Cê é louco. Manda aquele quebrão aqui, então, pra comemorar. Toma. Chama. Então vamos pegar aqui, então, rapaziada. Chama. Ó. Tá porra, mano. Tá porra. Bora encosta, tio. Bora. Calma aí, calma aí, seu. Calma aí. Caralho, rapaziada. Fudeu, mano. Desce a mão, porra. Caralho. Desce aqui, seu. Vou descer aqui, seu. Não, seu. Não, seu. Tô descendo aqui, tô descendo aqui. Bora, desce da porra da moto, tio. Bora. É pra hoje. Caralho, mano. Bora, na parede. Ativando a parede aí. Calma aí, seu. Calma aí, seu. Preciso desculachar, não, mano. Ei, tio. Faz a contenção aí, tio. Ai, meu Deus. Caralho, fudeu, mano. Tá revistando aqui o senhor, certo? Sim, senhor. Tem alguma coisa ilícita aí com o senhor? Não, não. Tem nada ilícito, não. Certo. Se eu pegar alguma coisa aqui, só vai ser tapo na orelha, certo, crio? Não, 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 senhor. Tem nada de ilícito, não. Sou trabalhador. Sou motoboy. Caralho, mano. Fudeu. Os bandidos falam isso pra mim também, que é trabalhador, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, senhor. Pode ficar de boa aí, o seu trabalhador, entendeu? Vira pra mim aqui, bora. Aquela moto ali tá no seu nome? Tá no meu nome, sim, senhor. Se eu puxar aqui, vai tá no seu nome? Sim, pode puxar aí, senhor. Pode puxar aí. Deixa eu rejeir aqui. Toma aí, meu rejeir. Caralho, mano. Tá puxando ali, ó. Fica quietinho. Faz a contenção aqui, tio. Pode escrever, bai. Fudeu. E aquele escapamento ali? Então, senhor, aquele escapamento ali, eu botei ele... Tem dois dias, mano. Mas sabe o que é irregular, não pode dar com o escapamento assim, fazendo barulho. Não tá até que não tá fazendo tão barulho, não, senhor. Libera essa aí pra mais aí. E a P, cupom! Caralho, mano. É mesmo? Então, se eu não ligar aquela moto ali, não vai fazer muito barulho, não. Vai, não, senhor. Pode ligar ela aí. Pode ligar ela aí, pra você ver. Não tá fazendo barulho, não, mano. Caralho, mano. Escapamento é escapamento. Caralho, fudeu, rapaziada. A placa da moto? Pera aí. R3D 2017, cupom. Caralho, mano. Fudeu, parça. Meu Deus, mano. Me ajuda, senhor. Ai. Certo. Meu Deus, mano. Caralho, parça. Você é louco, os caras... Steve, dá uma ligadinha naquela moto ali pra mim, Steve. Caralho, não, mano. Não, por favor, não, mano. Ai, meu Deus. A moto tá certinha, tá no seu nome aí, certo? Sim, sim, senhor. Tá no meu nome. Tava verificando esse escapamento aqui. Caralho, rapaziada. Que honra de zoar é essa, Steve. Caralho, mano. Falou que não tá fazendo barulho, mas olha isso, zero meio. Pode andar com ela aí, senhor. Pode andar com ela aí pra você ver. Vai pegar uma multinha por quê? Escapamento esportivo, né? Pô, senhor. Não, senhor, por favor, meu Deus, cara. Ô, Steve. Solicita um guicho lá, Steve. Solicita um guicho lá. Ah, meu Deusão, cara. Me bate hoje. Ô, senhor, eu sou trabalhador, senhor. Não leva minha moto, não, cara. Por favor, mano. Não leva minha moto, não, cara. Vem com a história tristinha agora, não. Ai, mano. Cala a boquinha ali. Caralho, mano. Passa o rádio aqui. Que pariu. Passa o rádio aí, Steve? Caralho, mano. Entendeu, zero meio? Não tá tendo guincho. Por causa da pandemia aí. Esses vagabundo tem uma sorte. Pelo amor de Deus. Caralho, mano. Tá de brincadeira esse governo. Por isso que eu não honro essa bosta, essa farda aqui. Caralho, mano. Pelo amor de Deus. Esses vagabundo vai ficar dando grau até quando? Caralho, mano. Ô, senhor, não tava dando grau, não, senhor. Tava, não. Eu sou cego, né? Sou cego. Caralho, mano. Não, por favor, me ajuda aí, senhor. Não, vai tá tomando uma multa de perturbação de sossego. Ah, não, senhor, por favor, senhor. Em direção perigosa aí, certo? Eu não tenho dinheiro, não, senhor, pra pagar essas multas, não, cara. Foda-se. Ô, senhor, eu preciso me xingar, não, cara. Eu sou trabalhador, mano. Foda-se. 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 Trabalhador. Aí, Steve, aplica a multa já aí, ó. Dá um ponto na carteira dele também. Eu queria crer. Ô, rapaz, senhor, por favor, senhor. Não, senhor, carteira não. Cala a boca. Caralho, mano. Caralho, mano. Meu Deus, mano. Não aguento mais esses vagabundo, esses marginal bandidinho de merda. Caralho, mano. Meu Deus. Vai ficar resmungando aí? Não, senhor, não, senhor. Não vou resmungar mais, não. Caralho, mano. Pronto, Steve. Eu já apliquei as multas pra ele. Os pontos na carteira. Pega a merda desse TRG. Some da minha frente. Bora. Ô, senhor, obrigado aí, senhor. Caralho. Obrigado, antes, cara. Manda logo. Ô, senhor. Pelo amor de Deus, Steve. Caralho, mano. A próxima vez vai perder a moto, hein, tio. Bora, vaza, tio. Bora, vaza. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Pra hoje, fio. Bora. Calma aí, senhor. Desculpa aí, senhor. Desculpa aí, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Por favor. Acelera, caralho. Caralho, mano. Fudeu, os caras estão vindo atrás, mano. Não é, mano. Vou vazar, mano. Cê é louco, tio. Caralho, rapaziada. Fudeu, mano. Eu vou dar grau é nada. Vou vazar, tio. Os caras estão vindo atrás de mim a milhão. Os caras vão querer me bater, parça. Vou vazar. Vou pegar esse bequinho aqui, tio. Os caras vão pegar o mais, não, mano. Cê é louco. Caralho, levei multa, hein, mano. Ave Maria, mano. Cê é louco. Os caras vazou, mano. É, rapaziada. Então, deu ruim hoje aí, tá ligado? Aumentei de botar a bosta do diretão. Deu ruim pro pai, mano. Vou me tocar aqui, filho. Vou tocar a mão, toca aqui um pouco pra desligar ela. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo episódio. E valeu.